Há uma esperança além dos montes E além dos pensamentos Essa esperança que traz paz e conflitos Coragem para prosseguir Quantas quedas eu já tive Mas não canso de lutar Eu escalo a montanha e chego lá Nem a morte impedirá Que ao céu chegar Há uma esperança além dos montes Muito além dos pensamentos Essa esperança que traz paz e conflitos E coragem para prosseguir Quantas quedas eu já tive Mas não canso de lutar Eu escalo a montanha e chego lá Nem a morte me impedirá De aos céus chegar Não mais todo o reino mais quer Só a cor e muita paz Hoje a vida qual é a theoretça Hoje a vida mata a morte Você assume se a nossa sorte Está sensacionada a jesus a 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 Amém.